Já estamos de volta com o Atletas no Ar, participe do programa, concorra a brindes, manda um e-mail para atletasnoar.boasnovas.tv, acesse também nossa página no Facebook. Atletas no Ar lá no Facebook, vai lá, curte a nossa página, precisa ficar por dentro também de quem a gente anda entrevistando, as fotos a gente sempre coloca lá e o link no YouTube também. Se você não pode assistir o início do programa, horário alternativo às 23 horas hoje à noite, depois do Cabeça para Cima e também a partir de amanhã lá no YouTube para você poder rever o nosso programa desde o início. E no site dos Atletas de Cristo você também tem a loja virtual. A gente sempre coloca os produtos aqui, você sempre está ligado, os produtos sempre aparecendo ali, você entra lá, loja virtual atletasdecristo.org, você vai lá, informações sobre a missão dos Atletas de Cristo, além da loja virtual que você pode comprar todos esses produtos para chegar diretamente na sua casa. Vamos continuar o Brasileirão, rapaz, que aqui o negócio está pegando fogo. Vamos ao terceiro tempo do Campeonato Brasileiro com a tarde das viradas. Foi assim nas partidas entre Flamengo e São Paulo, Joinville e Fluminense, e Atlético Mineiro e Palmeiras. Os donos da casa venceram em todas, depois de saírem em desvantagem no placar. Já o Internacional teve o susto, não, não teve, teve não, não teve o susto contra o Atlético Paranaense no Beira Rio. Na estreia de Osvaldo de Oliveira pelo Flamengo, o rubro-negro recebeu São Paulo no Maracanã, e foi o tricolor que começou a festa. Carlinhos cobrou o escanteio, César saiu mal na bola, e Luiz Eduardo abriu o marcador. Após lançamento do goleiro César, a zaga do time paulista afastou mal, e Ederson deixou tudo igual no Maracanã. Auro deu presentão para Guerreiro, que com categoria bateu no canto de Renan Ribeiro. Flamengo de virada 2, São Paulo 1. No Beira Rio, o Internacional venceu com tranquilidade o Atlético Paranaense. O Meia Valdívia fez um golaço, dominou com muita categoria e bateu com força. O zagueiro Paulão completou o cobrança de escanteio, fechando o placar 2x0 o Inter. Em sua arena, o Juizile venceu o Fluminense. O time carioca, em jogada de escanteio, saiu na frente do placar com Cícero. Mas o time da casa empatou com o Mário Sérgio em chute cruzado. E no finalzinho, vira-vira do Juizile. Diego fez boa jogada e Marlon tocou contra a própria meta, 2x1 Juizile. O Atlético Mineiro duelou contra o Palmeiras na Arena Independência. O volante Andrei deixou o Verdão na frente em bela cabeçada. Também em jogada de linha de fundo, Leandro Donizete cruzou na medida para Lucas Prato fazer seu primeiro gol do duelo. De pênalti, repetindo o Prato, o Galo conseguiu voltar a vencer na competição 2x1 Atlético. Rapaz, tá aí. O Flamengo jogou o domingo das viradas, né? O Flamengo virando, o Atlético Paranaense virando. O Internacional... O Juizile virando? O Juizile foi a mais espetacular de todas, rapaz. Ninguém esperava. Depois daquele gol do Cícero de cabeça... E a quantidade de chances criadas pelo Fluminense também, né? Também. O Fluminense estava melhor no jogo. Mas interessante também, Natan, que apesar do Fluminense estar melhor no jogo e estava com as melhores chances, perdeu o Fred no início, isso prejudicou um pouco, porque ele tinha começado com o Wellington Paulista e o Fred no ataque. A gente não deu nem tempo de ver exatamente o que o Wellington Paulista ia fazer ali, se ia jogar pela esquerda ou pela direita. Geralmente ele joga um pouco aberto. No jogo contra o Figueirense ele entrou aberto e deu até uma situação de ver se ia dar certo os dois juntos em campo. O Fred sentiu uma lesão e saiu de campo. Mas mesmo assim o Fluminense continuou melhor sem Ronaldinho e sem Fred. Continuou atacando, continuou com boas chances. Mas o interessante é que o Juizile em nenhum momento recuou e deixou o Fluminense só atacar. O Juizile teve algumas boas chances. Inclusive o Juizile manda muito bem em casa, vou pedir para o pessoal colocar as imagens novamente, enquanto a gente vai conversando aqui. Beleza, vamos falar do Flamengo. Isso, já começa. O jogo do Flamengo, o Flamengo começou pressionando, eu contei no programa de ontem no jornal. O Flamengo finalizou 13 vezes contra nenhuma do São Paulo. Aí o São Paulo foi lá, gol de cabeça. Na verdade foi o jogo dos presentes. Foi o jogo dos presentes. Porque o Flamengo falhou ali, falhou menos, mas falhou no gol do São Paulo. E aí o São Paulo entregou dois gols para o Flamengo. Entregou. Entregou literalmente, o Flamengo aproveitou e o Guerreiro voltou a marcar. Tirou a zica. É isso. A gente já está vendo aí o jogo do Internacional e o Valdívio, Natal. Olha só. Que golaço que ele fez. Pessoal, ah, ele chutou. Não, ele dominou. O domínio do cara. Ele dominou e consciente. E o Paulão voltando aí, com a Geofux. Bom jeito. Voltando o Paulão a titular, já fazendo o gol. O gol, o zagueiro das bicicletas. E aí o jogo que a gente estava comentando, Natal. O Figueirense, o Cícero fez o gol. E aí o Joinville se manteve indo para cima. O gol contra o do Marlon. Uma boa jogada do Diego pela esquerda. O Joinville em nenhum momento abdicou de atacar. E o Galo, mesmo com as poucas chances, o Joinville continuou. Foi bem. O Galo conseguiu virada. Ele estava numa sequência ruim de resultados. Olha aí. Já está recuperando. O Palmeiras. Vindo numa sequência ruim. Depois o ganho do Flamengo. E aí estava tentando, novamente, se aproximar ali. Ficar próximo do G4. E dos líderes também. Do Corinthians. E legal que foi de virada. Isso também dá um ânimo a mais para o time. Porque é uma virada que sempre recupera a moral do time. E a torcida vai junto. É isso. Vamos ver como ficou a classificação do campeonato depois da primeira rodada do segundo turno? Vamos lá. Já está aí na sua tela. Coríntios em primeiro disparado, Natan. Com 43 pontos. Disparado. Tudo bem. Disparado, assim, muito na frente. Mas é sempre uma vantagem importante a partir do segundo turno, principalmente. Verdade. Atlético Mineiro com 39. Grêmio com 37. Muito bem o Roger, né? Fluminense em quarto lugar com 33. Uma boa campanha também do Anderson ali à frente do Fluminense. Palmeiras, que deixou de se aproximar. Deixou de entrar no G4 com 31. São Paulo também com 31. Esporte com 31. Atlético Paranaense chega em oitavo com 30. Até aí, acho que... Dá para sonhar bem ainda com o G4. Chapecoense em Internacional com 28. Será que o Internacional ainda tem pique para chegar? Eu acho que tem. Tem time para isso. Vamos ver. Vamos esperar para ver. Santos também tem 27, virando a página. Ponte Preta com 27. Flamengo com 26. Daí para baixo é escocura. E aí, o Flamengo também, se não ficar de olho aberto, corre risco. Mas, de qualquer forma, dali para baixo está mais perigoso ainda. Figueirense com 23. Cruzeiro, rapaz. Bicampeão brasileiro com 22. Goiás com 22. Coritiba com 21. Está todo mundo pertinho ali. Havaí com 20. Joinville com 19. E aí, meu amigo, a escada desce. E do 19, o cara vai para o 13, que é o número de pontos que tem o Vasco. Com menos 26 de saldo. Está complicado. Três vitórias em 20 jogos. Sendo dois clássicos, né? Dois clássicos, isso. Ontem, a torcida do Cruzeiro estava pedindo a cabeça do Vanderlei Luxemburgo pela sequência ruim de resultados. O projeto está indo para por água abaixo. É, treinador, infelizmente, no Brasil. Rapaz, treinador tem vida curta. Você vê o Cristóvão aí, que começou. Não deram nem tempo dele se estabilizar no cargo. Já mandaram ele embora, o Osvaldo de Oliveira. Veio que também não deram tempo para o Osvaldo lá no Palmeiras. Agora ele está no Flamengo. Enfim, a dança das cadeiras do Brasileirão. O Flamengo que é o time que mais trocou de treinador nesse século. Três treinadores. A média de três treinadores por ano. 35 no total, desde o início desse século, é muito treinador. E o Vasco, olha só. A situação do Vasco está ficando cada vez pior. Está lá com 13 pontos. Não só pela posição. Já está seis de diferença. Não só pela posição, mas também pela distância que ele está do 19º colocado. Com certeza. Está muito difícil. E ele vai pegar alguns confrontos fora que são dificílimos. E os em casa são confrontos com times da parte de cima da tabela. A situação está ficando dificílima. O Jorginho tem um bom trabalho. De qualquer forma, ainda dá. Quanto houver vida, há esperança. 95% de chance de ser rebaixado, segundo os matemáticos. Mas o Fluminense já esteve até com 99% de chance em 2009. E conseguiu escapar. Ainda tem jeito. Já tem jeito, mas tem que começar agora. A partir do domingo que vem, senão é complicado. Bom, vamos lá. Já esta semana, 16 equipes têm decisão pela frente. São os jogos de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Só oito times vão seguir nessa competição. Vamos ver os confrontos dessa quarta-feira. Está aí na sua tela. Amanhã, Figueirense e Atlético Mineiro. No primeiro jogo, 1x1. No Horta. No Horta, rapaz. Um bom resultado do Atlético do Figueirense, na verdade. Agora, jogando no Orlando de Carpelli, amanhã às 19h30. Precisa de um 0x0 ali. Ou de uma vitória simples para conseguir derrubar o vice-líder do Brasileirão. Paissandu e Fluminense. Paissandu do Pikachu. Paissandu do Pikachu. Paissandu do Piago Pikachu, rapaz. É o lateral artilheiro. O Fluminense venceu no Rio, mas o Paissandu fez um golzinho lá no Maracanã. Justamente com o Pikachu. E de certeza que o Mangueirão vai estar lotado. Mangueirão absolutamente lotado, certamente, amanhã às 19h30 para esse jogo. Ceará e São Paulo, amanhã também, às 19h30, no Castelão. O Ceará conseguiu vitória fora de casa, rapaz. E detalhe, time reserva do Ceará ganhando o time titular do São Paulo. E é o time que está na zona de rebaixamento da Série B, rapaz. Não deu para entender o que aconteceu com o São Paulo. Corinthians e Santos. Bela vitória do Santos na Vila, no primeiro jogo. E agora, lá na Arena do Corinthians, o Corinthians vai para cima para tentar tirar essa diferença. O rival mudou o time do Santos. É, certamente. Cruzeiro e Palmeiras também na disputa. No primeiro jogo, 2x1 para o Palmeiras. Cruzeiro fez um golzinho fora de casa. Está em aberto. A maioria dos jogos está em aberto, na verdade. Está tudo em aberto. Todas, com certeza. Na verdade, todos estão em aberto. Menos mais que do Inter, talvez. É. E aí, Vasco e Flamengo também repetem o seu confronto no Maracanã, no primeiro jogo. 1x0 para o Vasco. Esses dois jogos já, às 22h, né? Também em aberto. Não tem como dizer que não está em aberto todos esses jogos até agora. Internacional, talvez tenha uma situação mais tranquila, como você falou, Natan. Até pela diferença de elenco, pelo resultado feito em casa. É isso aí. No estádio Noveli Júnior, às 8h de quinta-feira, 20h, horário de Brasília, Ituana Internacional. Grêmio e Curitiba, no primeiro jogo. 1x1. Grêmio fez gol fora de casa, agora na Arena do Grêmio. Precisa de um empate em 0x0, ou então, de uma vitória simples para conseguir passar. Muitas emoções. O Flamengo vai ter que ir para cima do Vasco. O torcedor do Flamengo sempre fala o seguinte, o Flamengo, quando está em desvantagem, joga bem. Quando está, ah, vamos botar o pé nas costas, não dá para entender. De time brasileiro, porque a seleção também tem um pouco disso. É verdade. Quando está em vantagem, o brasileiro não sabe jogar muito bem em vantagem, não. Logo descansa, toca de lado, não sei o que, o outro time vem para cima, e é gol em cima de gol. Isso nunca dá muito certo. Eu acho que o Clássico Paulista vai ser um jogaço, vai ter muitos gols. Tem tudo para ser. Tem tudo para ser. Porque o Santos, como você falou com o Dorival, vem crescendo muito. O ataque do Santos voltou a produzir bem. Lucas Lima voltou a produzir bem no meio de campo. Geovânio. Ele, com essa última partida, com a cobrança de pênaltis que ele fez, já igualou o Ganso, na sua melhor fase no Santos. Então, o Lucas Lima está jogando muita bola. Nessa temporada, ele igualou o Ganso na sua melhor temporada, que foi na Libertadores. Então, rapaz... Tem aquele garoto no meio de campo, Gabriel... Gabriel da base. Gabriel... Gabriel Paulista. Gabriel Paulista. Gabriel Paulista. Gabriel Paulista. Gabriel Paulista também aparecendo muito bem. Um que fez o gol também nesse final de semana, que foi o Thiago Maia. Thiago Maia. Thiago Maia também aparecendo muito bem. Enfim, Santos crescendo. Corinthians vai precisar jogar o Nicarola. E sempre apostando em garotos. Sempre apostando em garotos. Sempre isso. É interessante no time de Santos. E aí, o Internacional, teoricamente, com uma vida mais tranquila, né? Se não jogar também com chinelinho, né? A paz e o anulado vai ser complicado. É isso. De qualquer forma, o Internacional precisa ir para, pelo menos, marcar um golzinho fora de casa aí. Aí, de fato, já fica muito tranquilo. Enfim, a gente vai repercutir no jornal, né? Esses confrontos. Com certeza. Na quarta e na quinta-feira. Você fica de olho no Boas Novas Brasil. Então, Natan, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a você, Jorge, e a todo mundo que acompanhou o programa com a gente. É isso aí. Às 11 horas tem o nosso horário alternativo. E a gente está aqui de volta. E essa preferência, se Deus quiser. Um abraço. Tchau, galera. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, 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 mais de Deus pra mim.